Música Bem-vindo ao meu canal Pada One Place, que fala com vocês é o Pada One, é o seguinte galera Tô voltando aqui com as corridinhas do GTA, eu tô há um tempo aqui sem postar nada no canal assim É porque eu tava meio trabalhando demais né, sabe o que né, tem que trabalhar demais nesse país aqui Chamado Brasil, Brasil, eu tô de volta com as corridas, não sei se estarem bons como estava antes Eu espero que sim, mas o vácuo tá ligado, eu já não tenho certeza Weapons Enable, opa, voltamos até a arma Ah, cara, me rodaram, filhos da mãe Beleza, agora voltou até a arma aqui, bom, gostei Ah, tô dando tempo sem jogar, como eu sabia que tinha liberado arma nesse modo do criador aqui Muito bom, cara, muito bem Gente, vamos ver o furdunço Primeiro, não, tem o segundo, tem só um cara ali na frente aqui Não, cara, querendo jogar mina aqui, terrestre, vai se dar não, seu animal Asdrubal, o que que é isso, cara, on fire Ah, mentira, cara Batindo nada ali, isso aqui é batendo nada, cara Ah, caceta É, não tô tão bom quanto eu tava não, mas tô mais ou menos Vai, 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 vai Caraca, tá largando o aço ali Eita, aí, bebaço Bebi hoje, bebendo aí, eu não tô bebaço não, vai Eita, o loucasso bateu ali Sai, jumento, vai rodar a tua avó Aê, caraca Caceta Peguei o checkpoint, peguei Agora sim, agora sim Agora tá valendo, agora tá valendo Peguei o checkpoint, show Eita, sério isso? Ah, maldito, cara Acho que eu tava gostando mais porque eu não tinha explosão Não, não, o que que é isso, cara? Botei a musiquinha escrota Que não é o que que tira essa porcaria Ah, musiquinha, por que, por que, cara? Por que de vez em quando o GTA, ele reseta suas configurações, cara? Eu tiro essa musiquinha aqui direto, cara Aí, radio off, maldito É difícil você correr, jogar, se concentrar Tem o rádio Ah, não tava ajeitando o problema do meu som aqui Mas já ajeitei o problema do meu som Caraca É um poste no meio da pista Um poste Ah, a corridinha é bem maneira Não tô gostando, hein É, eu não tô Meu Deus Point, point Galera, já chegou? Já chegou, não é? Nada não Agora é que são elas, hein? Desacelerou, meu velho Desculacha Vamos ver se eu tô bom ainda Vai, subindo, subindo Sobe Terceiro, quarto, terceiro Sobe, sobe Não cai não, cacete Não cai Não vomita Caraca Acabou de doido Não faço a menor ideia Não pode cair não Eu tô lá em cima já Bom, eu tô jogando bem Tô jogando bem Não posso coçar o nariz, né? Nessas horas a minha vontade é sempre de coçar o nariz O que será? Me explica Vai Vai Será que eu chego primeiro ainda? Não é pilotando igual uma gazela doida? Tô subindo 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 Sobe Aí Calma Caraca Que subida é essa, cara? Aí, quanto tempo de subir isso daqui? Caraca Eu tô tonto já Tá Tá vendo que eu tô com um pneu de off-road, né? E eu peguei o ozirão O ozirão é tenso O ozirão Só que caraca, cara E eu continuo subindo Caraca Caraca Era isso mesmo, cara? Não Não Eu tava indo bem, cara Eu tava quase, cara Eu não acreditei Eternity later Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá pra cima Sobe de novo Quando sumiu Se é lá em cima Bota pra cima de novo Vai Vai Sumiu Bota pra cima Sumiu Eu tô vendo embaixo Eu pôo pra cima Sabe Eu dou um toquezinho Pra baixo E isso Eu vim embaixo Dois toquezinhos pra cima E subo de novo Aí subiu Manteve Desceu Toquezinho pra cima Subiu Meio Desceu Toquezinho pra cima Subiu Meio Desceu Subiu Subiu de novo Mais um pouquinho Subiu Vamos perder aqui Subiu Aê Caceta Foi garoto Puts Grilo Pensei que ia cair de novo Foi tenso Mas aí Maneiríssima Point to point Sinceramente Maneiríssima Esse espiral E é o espiral do cacete Vamos ver se eu consigo ver Esse espiral Não quero passar Não quero ver Se eu consigo Chegar aqui Antes de passar Deixa eu dar uma olhadinha Lá pra baixo Será que dá pra ver o espiral Aqui Eu já peguei o checkpoint E ali Vamos lá Vamos lá Quero ver Vamos lá Quero ver Então vamos ganhar aqui Só queria ver um pouquinho Inspirar Esse nicho mesmo E é Terceira posição Se você gostou desse vídeo Deixa seu like Se inscreve no canal Me siga no Twitter Facebook E as mais redes sociais Estou voltando com os vídeos Tragazinho Matou Valeu galera Um abraço Até o próximo vídeo Fui Tchau